Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, parece que as minhas platinas estão causando muito choro, né cara? E eu não consigo entender isso aí para os caras que dizem que não ligam para troféus, estão incomodados com as minhas platinas. Eu realmente não consigo entender isso, falando de uma maneira mais séria, mas vou zoar também. E confesso que eu não vi vídeo de ninguém, ou live, apenas vi thumbnails, alguns comentários, né? Que já é normal de cachistas, mas agora também a galera do PC está incomodada, falta os nintendistas se incomodarem também, né? Os caras, não, mas porra, o cara está se achando, ele é um hipócrita, meu Deus, ele sempre esfregou as platinas na minha cara. Aí não pode ele ficar se achando dessa maneira, eu jogo a 200k, mil frame rates, ai não, platina não significa nada. Mas ele sempre esfregou na minha cara, ele sempre foi arrogante. Vamos lá, caras, olha só, velho. Vamos falar de novo desse assunto de platina, né? Olha, com um jeito mais zoeira, né? Eu vou abrir aqui a minha lista de troféus, né? Mais uma vez. E vou abrir direto no Resident Evil. A platina do Resident Evil, ela é uma platina tranquila de se fazer, né? Eu já vou dizer o porquê que ela é tranquila. Aqui, ó, 8,5% das pessoas conseguiram fazer a platina. O que mostra que é um número muito alto. Geralmente uma platina difícil, ela fica entre 2,5% pra baixo, 2,5% pra baixo, né? E as platinas que são consideradas raras, bem difíceis, são platinas abaixo de 1%. São aquelas platinas chatas que as pessoas não tem paciência de fazer porque tem um troféu muito chato, entendeu? Enfim, nesse jogo aqui, tem uma dificuldade chamada Modo Inferno, né? Você tem que zerar o jogo nessa dificuldade que é tipo o velho e hard do jogo, podendo assim dizer, né? Só que o jogo permite você desbloquear a bazuca infinita e você pode usar na dificuldade. Sim, eu usei bazuca infinita. E aí? É pra me achar mais do que alguém? Se eu quisesse me achar, podendo assim dizer, mostrar que realmente eu sou bom no jogo, que eu sou pica, eu treinaria e iria zerar o jogo no Modo Inferno usando armas normais ou só na faca, como tem vários youtubers que fazem isso. Então quer dizer que os caras que zeram, usando... Ah, vou zerar aqui sem tomar dano, só na faca, só no ovo, que nem fazem no Resident Evil 4. Também os caras querem se amostrar fazendo isso. Aí eu deixo essa pergunta pra vocês. Cara, isso não tem nada a ver, velho. Entendeu? A gente faz as platinas porque gosta. Se o jogo permite, por exemplo, e facilita a gente, ah, pode usar munição infinita. Ah, você pode usar vida infinita. Eu uso, entendeu? A primeira coisa que eu faço no jogo é zerar na dificuldade normal. Depois que eu zerei no normal que eu conheci o jogo, zerei ele da forma normal que é pra ser jogada, depois eu vou pros outros troféus e começo a fazer. Por exemplo, tem um troféu aqui que você tem que zerar o jogo. Usando um item de cura ou menos durante aquela gameplay. Então o que eu fiz? Eu botei no fácil e fiz. Entendeu? Porque tem um item que vai ser obrigatório você usar quando você tem que ativar lá as energias lá. E tem uns inimigos que parecem umas baratas, sei lá. E isso faz parte da história. Um bicho vai jogar um bagulho dentro de você. E pra você botar aquilo pra fora, pra ela vomitar, agir ou vomitar, você tem que usar um item de cura. Pode ser até uma erva simples, verde. Então você obrigatoriamente já tem que usar um item nessa parte. E daí pra frente você não usa mais. Então eu botei no fácil pra ficar fácil. Pra facilitar o troféu que eu vou pegar. Então não é pra me amostrar. Entendeu? Eu faço as platinas porque eu gosto. Entendeu? No Mega Drive, por exemplo, quando eu jogava o Supermundo com o GP2, por exemplo. Eu criava certos desafios. Tipo, vou zerar o jogo com um carro Children. Que é um carro roxo lá. É o pior carro. Eu desafiei ele. Você começa com o carro da Serga. Eu acho que o nome é Serga. Não vem escrito Serga. É um carrinho azul claro com azul escuro. E aí você vai pro... Eu desafiei o Children e perdi de propósito. E fui pro Children e venci o campeonato com o pior carro. Então eu sempre criei esses desafios. E não pra me amostrar. Porque eu gostava de fazer. Entendeu? E a mesma coisa aqui. Aqui junto útil ou agradável. Tipo, você... Quando a pessoa abre sua lista de troféu, a pessoa vê que realmente você jogou. Entendeu? Aqui, por exemplo, o Spider-Man tá 97% com a platina. Por quê? Falta zerar na dificuldade aqui... É... Você tem que zerar o jogo no novo jogo mais, que é o New Game Plus. E zerar na dificuldade suprema que depois eu faço. Não parece ser tão difícil. 2,5% das pessoas conseguiram. Então eu vou tentar depois. Entendeu? Então assim, cara. Não é pra tipo... Porra, me amostrar. Entendeu? Se eu quisesse me amostrar, eu não comprava DLCs. Entendeu? Por exemplo, aqui o RID 3. Olha quantas DLC tem pra jogar. Eu fiz questão de pegar a versão definitiva do jogo pra poder jogar as DLCs e pegar os troféus. Eu curto pegar os troféus além da platina. Eu não curto só a platina. No Tomb Raider, quando a sua expansão estiver na promoção, né? Que é essas tumbas aqui, todas. Eu vou pegar, eu vou jogar pra ficar 100% bonito. Entendeu? Ou próximo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas elas. Vou tentar. O concrete não dá pra fazer porque os troféus são de VR. Eu preciso ter o VR pra fazer esses troféus aqui. Esses três troféuzinhos que vai ficar 100%. Então, só tá o jogo platinado mesmo. Entendeu? O Disney Classics, eu usei lá os cheats do jogo. Você pode pular fases. Enfim. Você joga o jogo e depois você usa os cheats. Entendeu? Tipo, nada demais, cara. Não é pra me amostrar. Entendeu? Aí já chegou algumas pessoas aqui no canal também. Ah, mas você faz análise de ID e você valoriza mais a platina do que o jogo zerado. Sim, mas a proposta do quadro é essa, cara. Se uma pessoa, por exemplo, só zerou o Ghost of Tsushima e a outra platinou o jogo, eu vou dar valor mais à pessoa que platinou o jogo. Mesmo porque não tem como eu saber também se a pessoa que só zerou o jogo, ela zerou o jogo mais vezes. Pode acontecer da pessoa ter zerado cinco vezes e a pessoa que platinou fez numa única tacada. Também não tem como eu saber isso. Não tem como eu ver horas jogadas aqui. Então, cara, eu não entendo por que esse choro, velho. Cada um joga da maneira que quer. Entendeu? Cada um joga do jeito que quer, velho. Entendeu? Como eu falei, entendeu? Zoeira é zoeira e falar sério é falar sério. Entendeu? Quantas vezes ajudei e fui ajudado a pegar troféus, platina. Esquenta a cabeça com essas coisas, velho. Entendeu? Por exemplo aqui. Teve jogos que eu desisti porque foram muito difíceis de fazer, como o Injustice, por exemplo. Eu sou meio ruim em jogo de luta, né? Já falei isso 500 vezes. Teve outros jogos que eu desisti, como o Street Fighter V também. A platina é difícil. Tem várias garapinhas também. Tem jogos difíceis, como o Fórmula 1. Entendeu? Então tem de tudo um pouco, cara. Tem de tudo um pouco na minha ideia. Não esquenta a cabeça. O Street Fighter tá 40%. Por quê? Pra mim é difícil, cara. Só que eu ainda vou, mesmo sendo muito ruim, eu vou tentar buscar a platina do Street Fighter um dia. Vou ver se eu compro o pack dele quando estiver em promoção, que vem com todos os personagens, todos os cenários. Porque a Capcom não para de lançar pack. Tu compra um pack aqui, e daqui a pouco ela já lança um pack, que esse último pack agora que lançou vem com o Dan, vem com os outros bonecos lá que eu não lembro qual é agora. Eu não tô entendendo esse choro, cara. Se vocês são os caras que não ligam pra troféus, por que vocês se incomodam tanto com quem gosta de fazer? Ah, mas vocês se acham? Não acho, velho. Zoeira é zoeira. Entendeu? Zoeira é zoeira. Entendeu? Quando eu falo com alguém, quando eu faço um vídeo pra alguém e esse alguém é uma pessoa arrogante, e ela se acha melhor do que a outra porque tem mais troféus, então eu jogo na cara como eu fiz com o pessoal lá do PSN Solstop. Porque ele falava que jogava mais que o Lorde, porque tinha mais platina. Então eu falei, então, porra, eu jogo muito mais que você, né? Porque eu tenho mais troféus, né? Só se for isso. Então, cara, veja se... Não entendo por que esse incômodo todo com quem faz. Entendeu? Como eu disse, cada um joga da maneira que quer. Quando eu faço o meu quadro, por exemplo, analisando as ideias, eu não escolacho a ideia de ninguém. Eu só não gosto, realmente, quando a pessoa, porra, tem um monte de jogo 0%. A pessoa não jogou, porra. Ela botou o jogo ali, jogou 10 minutos, e saiu, basicamente. Não jogou muita coisa. Porque, geralmente, quando você joga mais ou menos, a maioria dos jogos é assim, a gente tem troféus relacionados à história. Talvez você leva 40 minutos, uma hora jogando, aí tu faz o primeiro capítulo do jogo, tu ganha o troféu relacionado à história. Geralmente é assim, na maioria. Não estou dizendo que todos os jogos são assim. Entendeu? Então, cara, é tipo... Simples. Entendeu? Jogo porque eu gosto. Tem colegas meus, por exemplo, que não gostam de jogar jogos que não tem platina. Entendeu? Eu não ligo. Tipo, eu tenho o Akaneu Gel, não dá platina. Eu gosto. Entendeu? Peguei por causa de ser um jogo antigo, Nostalgia, né? Aqui o Super Sidekicks. Ah, isso aqui é difícil. Não tem pôr pra fazer 100% isso aqui. É nojento, velho. Mesmo com Save Stage. Eu sofri. Entendeu? Você tem aqui também... Eu tenho aqui o The King of Fight 2002. Entendeu? Porque, cara, ele foi... Ele foi... É... Trinta e pouco. Ele foi... Eu peguei, acho que antes dele receber o aumento. Não sei se foi trinta e pouco. Depois foi pra quarenta e dois, alguma coisa assim. Ó, esse Street Fighter aqui não tem platina. E é chato pra caramba de fazer. Mais ou menos chato. Você tem que zerar com... Você tem que zerar todos os Street Fighters, né? E depois você tem que chegar na faixa azul. No... No modo online ranqueado. Que graças ao Tiquinho. Valeu, Tiquinho. Me ajudou. Não tinha ninguém jogando praticamente online do Street Fighter. E eu caía toda hora com o Tiquinho. Né? Aí eu ajudei tanto ele. E ele... E ele também me ajudou. Então, caras. Assim, o que fica o recado é o seguinte. A pessoa que platina. Ela não tá nem aí pra vocês, velho. A pessoa que gosta realmente de platinar o jogo. Ela só quer ver o jogo ali com a platina. Basicamente é isso. Tenta dar valor ao máximo àquilo que você pagou pelo jogo. Ao que você gastou no jogo. Entendeu? E não. As pessoas que... As pessoas têm a ideia de quem platina jogo não tem dinheiro. Ou tem pouco jogo. Não é essa a questão. Eu tenho jogo pra cacete. Entendeu? Se você for olhar aqui o meu negócio aqui. Por exemplo. Tô platinando esse. Depois vou querer fazer o Resistance. Tem que fazer o Resident 4. Tem que fazer a platina do Code Verônica. Tem aqui o do Castlevania que eu quero buscar a platina. Tem aqui o Final Fantasy VII. Tem o Red Dead que eu tenho que terminar de instalar ele. Tem o Death Stranding. Tem o Hollow Knight. E fora os jogos que não estão baixados. Então, pô. Jogo é o que não falta aqui pra jogar. Entendeu? Também não é essa a questão de falta de jogo. É porque a gente realmente gosta. E a gente quer dar valor ao dinheiro que gastou. É assim, velho. Então, tá um recado dado. Se fosse assim, cara. Também não faria 100%. Por exemplo, no 007. No 64. Perfect Dark. Você abre todas as fases. Pegava munição infinita. Invencibilidade. É chato. Você tem que fazer determinado tempo em cada fase lá. Pra abrir essas coisas. É nojento. Entendeu? Tem uma última fase que eu não lembro qual é. Que você tem que... Não lembro o que você habilita. Mas você tem que zerar no... Você tem que fazer a fase no nível 007. Eu não sei se é a Zetec ou a Egipcia. Que são fases secretas do 007. Não sei qual das duas. Eu não sei o que que ganha. Não tô lembrado agora. Mas é nojento demais, cara. Eu não fazia pra me amostrar. Fazia porque eu gostava. É pra ter aquilo. É pra ter aquele cheat. Pra quando eu quiser jogar zoando. É assim, cara. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que o pessoal que veja entenda o recado. Entendeu? E não fique chorando, preocupado com quem faz platina. Joga seu jogo. Zera. Faz suas conquistas. E não fique preocupado da maneira com que os outros jogam. Cada um joga da maneira que quiser. Desde que não use save de outras pessoas. Não peça pra outras pessoas jogarem pra você. E não use de hack externo. Só use o hack realmente. Se o jogo tiver nele. Como, por exemplo, tem o Resident Evil. Que você pode comprar a bazuca lá por 62 mil. E ficar com o bazuca infinito. Pronto. É uma coisa do jogo. É uma coisa oficial. Você não tá burlando lei nenhuma. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acharam. O que vocês têm a dizer. Se vocês curtem platinar ou não. Comentem embaixo no vídeo. Deixem sua curtida. Compartilhem ele. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus.